Olá, boa noite pra você. Nesta época de Jogos Olímpicos, Emoan convoca doadores para suprir estoque. Lei Maria da Penha completa 10 anos no domingo e são anunciadas ações em combate à violência contra a mulher. Pesquisadores descobrem que o farelo do camu-camu pode ser utilizado como suplemento vitamínico. Nesta edição você acompanha também o resumo do primeiro dia de Jogos Olímpicos em Manaus. Agora, no Repórter Amazonas. Com a realização dos Jogos Olímpicos em Manaus, o Emoan quer assegurar o estoque extra para atender as demandas do evento. A Fundação necessita, com urgência, de sangue fator O e A positivos e todos os fatores de sangue negativos. Os interessados podem fazer as doações amanhã e segunda-feira, na sede da instituição, na Avenida Constantino Nery, de 7 da manhã às 5 da tarde. Na terça, dia de jogo do Brasil, na Arena da Amazônia, o funcionamento será de 7 às 11 da manhã. Outras informações você pode ligar para o 3655-0100. Em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza diversas atividades alusivas à data. As ações iniciam com o lançamento da quarta edição do concurso estadual de prevenção à violência contra a mulher para estudantes das escolas públicas, além de palestras e rodas de conversa. O quarto concurso estadual de prevenção à violência contra a mulher é voltado para estudantes de escolas públicas com o tema A Participação da Mulher na Política Brasileira, Direito Social e Ação Afirmativa para o Fortalecimento da Democracia. As inscrições são gratuitas e acontecem de 8 de agosto a 7 de outubro. O resultado será divulgado em 16 de novembro. O objetivo é fazer o aluno refletir sobre a participação da mulher nos espaços políticos no mês em que a Lei Maria da Penha completa 10 anos. O maior desafio hoje, nos 10 anos da lei, é a gente trabalhar a questão preventiva, levar essa temática para dentro das escolas, para dentro dos lares, das comunidades e dizer que viver sem violência é o direito de toda mulher. De janeiro a maio foram 1.782 atendimentos às mulheres em situação de violência que passaram pelo Serviço de Apoio Emergencial à Mulher e pelo Centro Estadual de Referência e Apoio. Calúnia, injúria e difamação apresentaram o maior índice de denúncias atendidas, seguidos por ameaça e violência física. A prevenção e busca pela autonomia financeira das mulheres são algumas das ações desenvolvidas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. A autonomia a gente garante com emprego e renda, maior especialização, maior qualificação. E esse eixo na luta contra a violência, para nós, da Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria Executiva de Política para as Mulheres, ele tem sido prioritário para que a gente possa alcançar o rompimento desse ciclo de violência. Na ocasião, foram entregues 41 certificados às mulheres que concluíram o curso de promotoras locais populares da Universidade do Estado do Amazonas. Somente esse ano, 198 mulheres foram capacitadas a prestar apoio às vítimas de violência doméstica das próprias comunidades. A promotora legal foi ótima para a gente, porque nós aprendemos como lidar, como ajudar, ajudá-las. E estamos também levando para as comunidades o curso para elas também, formar, formar, trazer mais mulheres, para entender o que é que é a Lei Maria da Penha. Camu-camu pode ser utilizado como suplemento vitamínico. É o que garante uma pesquisa desenvolvida pelo INPA. E ainda na edição de hoje, saiba como foi o primeiro dia de Jogos Olímpicos em Manaus. Até já! Você sabe qual é a função da vigilância sanitária? Para responder esta pergunta, a Fundação de Vigilância em Saúde está com uma programação especial no Shopping Sumauma. O Dia Nacional da Vigilância Sanitária comemora um ano nesta sexta-feira. E para demonstrar o trabalho realizado pelo órgão, a Fundação de Vigilância em Saúde montou uma programação no Shopping Sumauma. Os funcionários orientaram a população sobre práticas seguras de saúde em serviços oferecidos em salões de beleza, farmácias, supermercados e estúdios de tatuagem e piercing. Nós estamos orientando as pessoas a como identificar um produto regular, um produto registrado, um produto que segue as normas da vigilância sanitária. Isso serve também para a tatuagem, que hoje em dia tem uma demanda muito grande por tatuagem. E até esse profissional também precisa seguir alguns requisitos para poder funcionar. Os frutos amazônicos são usados há décadas como fontes alternativas de energia para o corpo. E estudos recentes feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia comprovaram outros benefícios para a saúde, já conhecidos pelos povos nativos. A farinha do exótico camu-camu, por exemplo, pode enriquecer alimentos com baixo valor nutricional. A flora amazônica guarda uma rica diversidade vegetal. O açaí, o buriti e o cupuaçu são exemplos já conhecidos, que conquistaram paladares no Brasil e no mundo. Mas os frutos da floresta podem oferecer bem mais que apenas sabores exóticos. É o que tem mostrado alguns estudos que usam cascas das frutas amazônicas para produzir uma farinha, capaz de acrescentar vitaminas a diferentes alimentos. Esses frutos apresentaram riquezas em nutrientes, vitamina A, vitamina C, compostos fenólicos, antioxidantes. Então, nós verificamos que esses resíduos desperdiçados podem ser aproveitados, baseado nessas informações nutricionais que nós já obtivemos. Além das vitaminas, eles são ricos em fibras, minerais, e eles podem ser utilizados na alimentação como esse aporte. Os estudos feitos no Laboratório de Fisicoquímica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia avaliam resíduos do camu-camu, fruta que possui alto teor de vitamina C. Os resíduos passam por um processo chamado liofilização, que transforma o fruto em farelo, mas mantém as propriedades nutricionais conservadas. Na pesquisa, o farelo do camu-camu teve destaque, porque apresentou grande quantidade de substâncias antioxidantes, que podem combater doenças. A maior concentração foi o camu-camu, que apresentou maior vitamina C, carotenoides e antoceninos. Isso pode ser um potencial muito bom para acrescentar na dieta, dentre outros produtos industriais. Em alguns testes, o farelo foi acrescentado em sucos industrializados. Os resultados mostram que os produtos não tiveram alteração de sabor, nem aumento significativo de acidez, o que torna a presença do pó vitamínico praticamente imperceptível ao paladar. Ela só aumenta a qualidade do suco. A diferença do parâmetro físico-químico não é tão significativa. É claro, você vai perceber que tem a presença de um fator lá no suco, mas não tem alteração significativa quanto ao sabor do suco. As pesquisas que mostram meios sustentáveis de reaproveitamento de frutos busca minimizar os impactos ambientais causados por descarte de resíduos da agroindústria e, para as pesquisadoras, pode ajudar na suplementação alimentar da população, solucionando deficiências nutricionais. O que eu quero fazer é divulgar mesmo para a pessoa, publicar, para poderem terem mais acesso a esse tipo de informação que está faltando. A ideia agora é complementar a alimentação com essas farinhas, introduzir de uma forma natural, agregando valor nutricional, e repassar o conhecimento para que a população saiba que o fruto pode se aproveitar de forma integral. E veja no próximo bloco, Arena da Amazônia e Ponta Negra viram palco de belas jogadas e muita música. Saiba como foi o primeiro dia de Olimpíada aqui em Manaus. A gente volta já. Ontem foi o primeiro dia dos Jogos Olímpicos em Manaus. A Arena da Amazônia recebeu 32 mil pessoas que assistiram a rodada dupla entre Colômbia e Suécia, com empate de 2 a 2, e Nigéria e Japão, que foi uma partida bem disputada, com placar de 5 para a seleção nigeriana e 4 para os japoneses. Além da Arena, o palco também se... o público também se divertiu na Ponta Negra com o Live Sight, que teve como atração principal a cantora Vanessa da Mata. As ruas do entorno da Arena da Amazônia ficaram interditadas desde o início da tarde de ontem. Os torcedores começaram a chegar cedo e passaram pelas barreiras de segurança. O programa transporta da Prefeitura de Manaus garantiu o acesso das pessoas com deficiência. Dentro da Arena, muito futebol e integração das torcidas. O colombiano Luiz Eduardo, que mora em Manaus, ficou feliz com a oportunidade de assistir aos jogos da seleção da Colômbia. Desta vez, estou aqui em Manaus a trabalho e deu aquela coincidência de poder assistir quatro jogos da minha seleção, três nas Olimpíadas e o próximo que vai ser o mês que vem. Para mim, estou me sentindo muito bem. Sem nenhuma ocorrência grave, o comitê organizador local destacou os bons resultados, tanto na organização quanto na segurança. Nenhum atraso, nenhum incidente nessa operação dos jogos aqui na cidade de Manaus. E aqui na Arena da Amazônia, tudo está correndo com tranquilidade. Atingimos mais de 32 mil espectadores nessa primeira noite. Já é um grande recorde de público. O mesmo esquema de segurança que foi usado nos primeiros jogos vai continuar até a última partida da disputa olímpica em Manaus. A Operação Jogos Olímpicos é muito maior em tamanho, em volume, do que foi a Copa do Mundo. Nós temos aí um hotel que está sob intervenção no sentido da garantia da segurança desde o dia 26 e vai continuar pelo menos até o dia 10 de agosto. Já na Ponta Negra, muitas pessoas acompanharam os jogos de futebol através do telão. Mas depois, o Live Site apresentou a cantora Vanessa da Mata, que envolveu o público com músicas românticas e dançantes. Ficou lisonjada de vocês terem me escolhido para estar aqui, porque faz muito tempo que eu não venho. Eu estava falando antes, a gente fica numa situação difícil, porque quer supervir, que é um estado que para mim é interessantíssimo. Eu ouvi a vida inteira, folclore daqui, tenho um respeito enorme por esse estado. Os Jogos Olímpicos continuam neste domingo com outra rodada dupla. Suécia e Nigéria às 6 da tarde e, em seguida, Colômbia contra o Japão às 9 da noite. E o Live Site, na Ponta Negra, que vai até o dia 21 de agosto, hoje vai transmitir, a partir das 7 da noite, a abertura da Olimpíada, direto do Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui. Para você, um bom fim de semana, uma excelente noite e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho